Projeto de construção edifício Caibaug Investimento Finanças e a região administrativa especial o Ecusi Ambenu, lá tarde. Tecnicos inaimba Projeto Caibaug Investimento Finanças, Juvenel Sancho da Costa, confirma. Projeto netar também presa a construtora la cumpre tempo serviço, nebe estabelece ona. A firma tirou os projetos de construção, rematou a fulano maio de 2023, mas todos os projetos rematam. O progresso atual foi atingir 32,86%. Não há aluna extensão para o implementador, a tobele finaliza a fulano maitã. Técnico fiscalizador Caibaug Né Realça, da da Unet Trabalhador Sira, foi enrada bloco, nonaimba Projeto Aluna Extensão, da empresa construtora, ba fulano maio de 2023, não é finaliza a obra, né? Nihusuba, empresa Irmão Timor Unipessoal Limitada, a torrenta Trabalhador Sira, não é bela finaliza a lais Projeto, né? Tuirto Contrato. Nihusuba, empresa Irmão Timor Unipessoal Limitada, a torrenta Trabalhador Sira, não é bela finaliza a lais Projeto Aluna Extensão, né? Nihusuba, empresa Irmão Timor Unipessoal Limitada, a torrenta Trabalhador Sira, não é bela finaliza a lais Projeto Aluna Extensão, né? Ligabat Trazuné, jornalista destacado é Kusian Benu, tenta confirmar o diretor, empresa construtora, Irmão Timor Unipessoal Limitada, mas belaia Fatin, também se trata assunto selo e a estrangeiro. Projeto Construção Edifício Caibaú, executa-se a empresa Irmão Timor Unipessoal Limitada, O valor orçamento, o Rihun Atosrua, se anulurecência, aloca-se o Projeto Nãem Caibaú, investimento no Finanças, ou duração serviço fulano, né? Recorda falicata, Projeto Construção Edifício Caibaú, investimento no Finanças, E a Raiwa lança-se o Loro Nen, fulano dezembro, tinan 2022, remata-se o Loro Nen, fulano maio, tinan 2023, mas belaia Fatin, o Loro, se dá o Kremata, não há loa extensão para fulano tolutan, o si fulano junho, to fulano agosto, tinan 2023, o si o ecusi exidio nono RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, a neha, botão notificação, fo comentário, no fai tuta, va media social, siraceluk.